Não vai ser muito fácil, mas eu acho que a gente consegue. Achei uma fábrica gigante em El Esther. Não sei o que fazem nela, mas o cheiro tá queimando os pelos do meu nariz. Deve ser uma das fábricas de ácido do governo. É uma boa pra fazer veneno, além de ser um lugar conveniente pra dar o sumiço em várias. Dani, esses soldados estão mandando reféns por aí. Oh! Quietinho, quietinho. Carrinho! Mas e no susto, velho? Essa parte da ilha é onde o bagulho mais pega fogo, né, mano? Pera, tem aviões? Tem aviões. Tem aviões. Minha porra, tem um tanque aqui. Agora sim, uma festa. Um tanque! Um tanque! Interessante. Gostei já. E aí, recarrega agora! 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 Caralho Caralho Caralhos Vim sentado no meu esconderijinho fortificado. É de fabricação puça. É impossível de... Os caras bugaram o meu jogo, velho. Porra, não acredito nisso, mano. Ai, caralho. Trollzaço. Aí sim. 0 a 10 que não é tirar para o jogo. Porra, é um belo... É um belo oitinho, mano. É um belo oito, um belo oito. Farquhar é um belo oito, mano. Vou dar uma passada para dizer oito. Para conversar sobre essa situação, eu vou estar desarmado. Eu não. Eu não vou estar desarmado não, otário. Eu não vou estar desarmado não, otário. Obrigado.